Minha vida no município de Marco e aqui quero falar algumas ações que fiz para justificar esse momento que estou aqui. Sou formado na área da agropecuária, sou apaixonado por política pública e por isso desenvolvi um papel importante de interlocutor das comunidades rurais para assessorar, para dar assistência. Quem conhece o meu trabalho sabe o meu interesse que tenho, não só na área do agronegócio, como nas políticas sociais, nas políticas públicas, na assistência às famílias como gerador. Agora recente, tive a felicidade de fazer um projeto através da associação do distrito de Mocambo e lá conseguimos um trator e um implemento agrícola, assim como conseguimos também para a localidade de Uremal, outra máquina agrícola, somando aí o valor de aproximadamente 700 mil reais. Como também fiz um projeto para a localidade de Mucambo, de Diamante, que é um acertamento, e lá nós conseguimos computadores para aquelas comunidades ter acesso à informática, poder imprimir um documento, um boleto, enfim, ter acesso à informática. Assim, coloquei o nome de inclusão digital para essas famílias, que nós vamos continuar com esse projeto. Tive a felicidade também de protocolar no governo do Estado dois pedidos. Um, na Secretaria da Cidade, foram 60 fugões ecológicos. Nós iremos buscar, esse projeto já está aprovado, falta só liberar. Pós eleições, vamos cuidar disso. Como também fiz um projeto para a aquisição de uma casa de farinha, mecanizada, industrializada, para também aquele acertamento, que também foi aprovado pelo governo do Estado, falta só liberar. E assim, Júnior, foi a minha vida dentro do campo, dando assistência aos produtores da cajicultura, porque também sou técnico formado na área, e tenho a alegria e o prazer de ter contribuído com essa cadeia tão importante para o nosso município. Fiz consultoria em associações para trabalhar projetos sociais juntamente com o governo do Estado. E isso me trouxe uma grande responsabilidade. E aqui eu quero compartilhar com a base do meio. E é esse que eu tenho, pela área do agronegócio, pelas causas dos agricultores, e esta comunidade, senhores, que estão aqui presentes, e as famílias que ficaram em casa e que não puderam vir. Aqui é uma comunidade que também depende da agricultura, depende da pecuária. Aqui também tem pessoas maravilhosas, trabalhadores que trabalham nas fábricas. Mas a minha preocupação, inicialmente, é com aqueles produtores que vivem da agricultura. E nós temos um propósito, Ana Régia, de trabalhar todos os programas voltados para a agricultura. Porque os nossos produtores precisam ser assistidos na hora de plantar o milho, o feijão, a questão da mandioca, a questão da criação dos pequenos animais, do bom uso do solo. Esses produtores precisam ser assistidos, Júnior, porque parte deles sobrevive da agricultura. Por isso, o meu mandato será voltado para fortalecer o setor rural. Como também irei fazer um trabalho para a sede. Como avisei nas minhas redes sociais, eu tenho um projeto já em andamento para a criação da...